Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 88 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Esse e-book tem mais de 100 questões, se você quiser baixá-lo o link está aí na descrição do vídeo, chega de enrolação, vamos para a nossa questão. Questão 88, sabendo que as proposições, se era irmã de Zeus, então Hades é o deus da guerra, e se era esposa de Zeus, então Apolo é o deus do fogo, são falsas, e que a proposição Afrodite é a deusa do amor e Poseidon é o deus dos mares é verdadeira, julgue o item. A proposição Afrodite é a deusa do amor ou Poseidon não é o deus dos mares é falsa. Bom, aqui a primeira coisa que a gente vai precisar fazer na questão é identificar quais são os conectivos das proposições. Nós temos aqui o conectivo condicional, que é o cientão, aqui também temos o condicional, aqui nós temos uma conjunção e aqui nós temos uma disjunção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a tabela verdade para os quatro tipos de conectivos e depois eu vou fazer a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, P e Q, vamos fazer o condicional entre elas, vamos fazer a conjunção e depois nós vamos fazer a disjunção, que vai ser o O. Bom, quais são as possibilidades de valores lógicos? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é o resultado lógico aqui no condicional? No cientão, nós vamos ter a primeira linha verdadeira, a segunda linha vai ser falsa, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira. Quer dizer, nós só temos essa possibilidade aqui de resultado lógico falso, que é quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa na minha proposição. Como as duas primeiras proposições são falsas, significa que aqui é verdadeiro e aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso. Então, já tenho esses valores lógicos. Agora, eu vou trabalhar com a conjunção. A conjunção é o E e nós temos aqui uma proposição que é verdadeira. Na tabela verdade da conjunção, eu vou ter verdadeiro, falso, falso e falso. Só a primeira linha fica verdadeira, quando eu tenho ambas as proposições com valor lógico verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro também. Agora, nós vamos fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, eu vou fazer a tabela verdade do O. Então, aqui fica falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O resultado lógico só vai ser falso se ambas as proposições apresentarem um valor lógico falso. Se uma das duas apresentar aqui o valor lógico verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro e não falso como proposto aqui pelo item. Então, vamos lá. Afrodite é a deusa do amor? Vou voltar aqui nas minhas proposições e vou verificar qual é o valor lógico. Olha só. Afrodite é a deusa do amor? É verdadeiro. Então, isso aqui já garante que o resultado lógico vai ser verdadeiro. Mas vamos pegar aqui a outra proposição. Qual é o valor lógico? Poseidon não é o deus dos mares. Aqui nós temos que Poseidon é o deus dos mares. Só que aqui, como vai ser um O, o resultado lógico de verdadeiro ou falso vai ser verdadeiro e não falso. Então, esse item aqui é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Eu gostaria de agradecer por você ter assistido esse vídeo. Caso você tenha gostado desse vídeo, dessa resolução e das demais, não deixe de dar o like e compartilhar esse vídeo com quem estiver estudando para concursos, especialmente aí para quem estiver estudando para concursos da Banca Quadrics. Eu vejo você na resolução da questão 89. obsessão 2020. Tchau, tchau! Obrigado.